O medicamento de Nera é utilizado por mulheres que desejam prevenir a gravidez ou até mesmo, em alguns casos, receitado por médicos para auxiliar em tratamentos diversificados. Acontece que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decretou nesta última segunda-feira a suspensão da distribuição, comercialização e uso de 13 lotes do anticoncepcional. O motivo principal é a não eficácia do remédio. A Anvisa suspendeu a Agência Nacional de Vigilância Sanitária por considerar que o medicamento pudesse trazer um risco à saúde da mulher. Ele apresentou em testes obrigatórios para comercialização no mercado erros na estabilidade da molécula. A estabilidade basicamente é o que garante o efeito. Então ele achou prudente retirada do mercado. De acordo com o farmacêutico Elton, o GINERA já está no mercado há muitos anos e é um dos medicamentos mais procurados da linha, tendo uma boa aceitação no mercado. É um produto de ampla prescrição. Os médicos geralmente recomendam bastante. E ele é bem procurado. Tem uma saída boa. A nossa média de saída geralmente é umas duas caixinhas por semana. Então, assim, realmente, ele é um produto que realmente tem muita saída. Procura, sim. Diante da suspensão de alguns lotes do anticoncepcional, estabelecimentos comerciais já estão fazendo a devolução ao laboratório responsável pela fabricação do produto. Assim que ficou sabendo, a gente tem um setor especializado realmente em... que fica realmente por conta de saber de legislação, de saber realmente qual produto está no mercado, se aconteceu algum erro com algum lote. Então, assim, assim que a gente ficou sabendo da nota, foi repassado para todas as lojas indianas e com isso a gente fez a devolução para o fornecedor, que foi uma ordem realmente do fornecedor para ele dar o destino final do produto danificado. O GINERA possui efeitos colaterais, como qualquer outro medicamento. Sendo os mais comuns, dores de cabeça leve ou intensa, distúrbios gástricos, enjôos, sensibilidade mamária, variações de peso, alterações da libido, estados depressivos e até mesmo pigmentações no rosto causados pelo uso prolongado do medicamento. O laboratório emitiu uma nota alegando que quem está consumindo o produto pode continuar porque ele não vai trazer nenhum prejuízo à saúde. Mas o que a Anvisa entende é que uma vez que foi reprovado em um teste, o efeito dele é anticoncepcional, então pode ocasionar uma gravidez, alguma coisa nesse sentido. A medida preventiva se deu em prol da segurança e promoção da saúde da mulher. A gente preza muito por isso, saúde, em primeiro lugar, a gente é um estabelecimento de saúde, acima de tudo. Então, assim, a segurança e a credibilidade das farmácias é muito importante nesse sentido, agir com retidão e com tudo mais.